Olá pessoal, tudo bem? Estou fazendo esse vídeo porque ultimamente eu tenho recebido muitas perguntas nas redes sociais e muitas pessoas também que me encontram me perguntam se eu vou continuar jogando futebol, se eu realmente parei de jogar, então eu resolvi gravar esse vídeo e postar aqui para vocês entenderem um pouquinho a minha situação. O contrato que eu tinha com o Flamengo acabou no meio do ano passado, em julho de 2018 e vocês sabem que nos últimos meses meu no Flamengo, depois da lesão que eu sofri contra o Corinthians, eu fiquei com muita dor no joelho esquerdo, por várias vezes eu treinei com muitas dores, joguei até com dor, só que a dor chegou num limite que estava realmente insuportável. E quando o contrato terminou, eu estando livre, eu pude tomar a decisão de ir para a França e fazer uma operação que se chama osteotomia. Eu fiz essa operação no finalzinho de julho do ano passado e segui o programa de recuperação, de repouso e fisioterapia e estava previsto para começar a reatletização no começo desse ano. Eu comecei a fazer essa reatletização por conta própria e ao mesmo tempo eu comecei a ter contato com alguns clubes aqui do Brasil. Mas essas conversas não podem evoluir porque, infelizmente, ou felizmente, não sei, já tenho tido alguns problemas com a minha ex-esposa, a gente vinha discutindo muito, brigando muito há anos e a gente entrou num processo de divórcio desde o começo desse ano e como nosso casamento foi feito em Mônaco, eu sabia que eu ia ter que enfrentar várias viagens para me apresentar nas audiências, para ir buscar meu filho quando eu puder passar um tempo com ele. Então eu decidi de não assumir compromisso nenhum com clube nenhum para que eu pudesse estar livre para resolver essa questão minha pessoal. Então eu tomei essa decisão de não assinar com clube nenhum e hoje, graças a Deus, eu me sinto bem. O problema de saúde que eu tive está completamente superado, estou 100%, isso é o mais importante. Hoje também não sinto mais dores no joelho como eu senti antes. Porém, eu achei melhor não assumir compromisso nenhum com clube nenhum até eu resolver essa minha situação pessoal, esse divórcio que já está durando desde o começo desse ano. Já fiz várias viagens para Mônaco e se eu tivesse um vínculo com algum clube, eu não poderia ter ido e isso ia complicar muito. Inclusive, nesse momento eu estou aqui no aeroporto de Guarulhos, daqui a pouco eu tenho que embarcar para levar meu filho de volta lá para a Europa. Né, Alê? Dá um oi aí. Oi. Ele veio passar aqui as férias comigo, as férias escolares dele aqui no Brasil e agora eu estou levando ele lá de volta. E espero resolver o quanto antes essa situação para que eu possa depois tomar uma decisão com relação ao meu lado, ao lado profissional da minha vida. Não sei se eu vou continuar no meio do futebol, algum setor. Eu gosto muito de estar observando os novos talentos, na minha região tem bons jogadores e quem sabe aí eu possa estar trabalhando com algum clube, encontrando algum fenômeno. Quem sabe o meu próprio filho possa representar, continuar representando nossa família no futebol. Né, Alê? Então, não tomei nenhuma decisão ainda quanto a isso. Vou resolver essa questão pessoal primeiro com a minha ex-esposa, para que depois fique tudo certo e eu possa tomar as minhas decisões profissionais de forma mais tranquila. Tá ok? Peço desculpas aí aos torcedores que me mandaram mensagem, mas eu não consigo responder a todos. E aproveito para agradecer aqueles que me mandaram mensagens de apoio, que sempre me apoiaram na carreira inteira. E agradeço aos clubes também que entraram em contato comigo. Espero que eles possam entender os motivos pelos quais eu resolvi não assumir compromisso nenhum por enquanto. Tá ok? Muito obrigado, um forte abraço a todos e fiquem com Deus. Até mais. Tchau, tchau.